Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora a terceira parte da entrevista com Amir Klink, o navegador brasileiro com histórias incríveis para contar. E tem uma história, Amir, que é incrível, que você conta também, quando você, decorridos mais ou menos nove meses depois do finalzinho da sua invernagem antártica, você quase não saiu vivo, né Amir? Como é que foi isso? Poxa vida, foram tantas vezes que eu não... Eu tive vários quase acidentes. Eu acho que eu dei bastante trabalho para o meu anjo da guarda. Mas eu tenho um orgulho muito grande. Eu nunca me machuquei nessas viagens todas e nunca perdi um tripulante. Eu, infelizmente, conheço... Tenho muitos e muitos amigos, franceses principalmente, que já perderam tripulantes num barco. E é uma experiência, sinceramente, pela qual eu nunca... Eu acho que eu não estou preparado psicologicamente para passar por isso. E é uma coisa que pode acontecer. Eu já fui um tripulante lançado ao mar na minha primeira viagem para a Antártica, no Rapanui. Eu era um dos três tripulantes do barco e eu caí no mar. Caí na altura das falcões durante uma tempestade. E, por um milagre, a onda que quase capotou o barco, ela passou por cima do barco e eu tive a sorte de conseguir agarrar o último guarda-mancebo. Quando eu terminei a primeira viagem de volta da Antártica também, nessa história da euforia, o rumo, a cabana, não sei o quê, o barco deu uma semi-capotada bem na frente da Georgia do Sul e eu podia ter me machucado, podia ter estragado a viagem. Fiquei preso no compartimento, dentro do barco, entrou água no tanque de ar, no motor, não consegui acionar o motor. E foi uma volta ao mundo onde o único instante em que eu precisava do motor era para manobrar no meio dos gelos para entrar em grid vehicle, porque lá tem muito gelo, tem uma algeleira grande, de Norte da Esquion, e ali você tem que usar motor, porque tem muito vento e muito gelo solto e bem ali eu consegui molhar o motor. Mas no final da invernagem também, eu fiz uma besteira, euforia, quando eu vi o primeiro veleiro, era um veleiro chamado Gentini, de um casal de arquitetos navais muito famoso da Holanda, e eu resolvi, quando eu vi a Mastrini com uma vela vermelha, eu falei, nossa, um veleiro clássico, o primeiro veleiro da temporada, nove meses depois do último que eu tinha visto, e aí eu resolvi fazer um café, e eu tinha água feita, e aí eu fui com um botinho inflável, num iceberg que estava já há várias semanas encalhado, bem na frente de onde eu estava, ele tinha uma piscininha, ele tinha um degrau na parte mais baixa, e com o sol, ali formava sempre uma piscina onde eu ia buscar água, porque ali a água, o sal derretei já estava líquida, e a água do gelo, super limpa, e na euforia de encontrar o primeiro visitante, no segundo verão, eu não amarrei o bote, peguei a água, enchi o galão, quando eu fui para o bote, o bote tinha ido embora. E eu literalmente ia ficar ali com um galão de água e morrer, porque não dava para nadar, o bote já estava longe, ele tinha uma correnteza forte, e quem me safou da burrada foi o veleiro holandês, eles me viram gritando em cima do gelo, e foram buscar, e eles falaram, filha, mas como é que você foi parar aqui, o que é isso? Se a gente não tivesse, ia morrer. Aí quando eles souberam que eu estava há um ano lá, eles não acreditaram, não é possível que um cara tão irresponsável tenha sobrevivido um ano. Se a gente não acontecesse, o brasileiro ia morrer, morrer em cima do gelo. Então foi. Aí eles falaram, nossa, mas se a gente não chegasse, você ia morrer. Eu falei, bom, se eles não chegassem, eu não teria vindo buscar água para fazer café. Mas sabe, de vez em quando acontecem uns pequenos quase acidentes, assim, mas graças a Deus eu nunca tive nada mais sério. E eu nunca machuquei os barcos também, assim, eu sempre cheguei com os barcos em ordem, isso eu me orgulho bastante, quer dizer, eu nunca cheguei tudo rasgado, arrebentado, fazendo água, essas coisas, eu gosto quando a máquina chega bem cuidada, tudo funcionando, dá muito prazer, uma boa chegada. Eu achei engraçado quando a galera perguntava, assim, a gente estava, sei lá, em alguma ilha, em Fiji, ou alguma outra ilha aqui no Pacífico Sul, e o pessoal perguntava, mas vocês já bateram no coral? Ainda vai bater, se não bateu é porque vai bater, né? Tem aquela piadinha entre o velejador, né, que rola, achava... Nossa, é verdade, essa região é impressionante, né? Qual que é a importância da série do Jerome pra você, com relação às suas viagens pra Antártica? Eu acho que, assim, pra muita... O Jerome é um dos caras que, de certa maneira, marcou a cultura náutica francesa e a própria cultura francesa. Teve alguns caras, o Eric Tabali foi um deles, o principal talvez tenha sido o Bernardo Moatessier, mas pra mim, os três grandes nomes que me fizeram, assim, me apaixonar pelo mar, foram as experiências do Moatessier, que participou daquela volta ao mundo, que ele continua, faz uma volta e meia ao mundo, e para no ator, no titanê, onde ele vive até morrer. A outra experiência incrível foi do Eric Tabali, que era um cara, assim, de carreira meio medíocre na marinha francesa, mas que genuinamente amava o mar e os barcos. E em tudo foi um visionário, foi o primeiro cara que começou a imaginar os hidrofórios, os multicascos, os primarãs, os barcos pra solitário, com dupla amastração. Ele era um cara absolutamente incrível e era o terror de todos os jornalistas. Porque quando ele completava uma façanha, vencia a regata transatlântica em solitário, com o leme de vento quebrado, e o jornalista perguntava, mas você não acha que foi muito difícil, não sei o quê? E ele respondia essas perguntas, às vezes, que um jornalista faz, que são perigosíssimas. Você respondia com sim ou não? E ele respondia não. Então, fazer um silêncio, e aí a jornalista entrava em pânico. Ela não sabia o que responder, ela não entende nada de vela oceânica em solitário. Ele tinha essa característica. E ele, acho que, torna a vela extremamente popular na França pro homem comum, pro homem do campo. Coisa que no Brasil nunca vai acontecer. A vela no Brasil sempre vai ser vista como uma atividade de riquinhos, de sócio de clube, de elite, essas manias que a gente tem de rotular tudo. Infelizmente. A gente se esforça muito pra que isso mude, mas eu acho difícil. E o Tabali, ele virou um cara popular entre as pessoas simples, porque ele tinha esse jeito quieto, sim ou não, e um cara fisicamente impressionante, né? Com 70 anos de idade, ele tinha uma compreensão física que um cara de 20 não tem. E os relatos dele são incríveis. E, por último, o Geron Ponce. O Geron, na primeira sequência de viagens, com o Gerard Genichon, com o primeiro Damien. Depois a experiência dele na Antártica, com a Sally, que eu acho absolutamente incrível. O livro dela é incrível. O Geron não é um escritor, ele não escreveu os próprios livros. O Gerard era um grande escritor, mas a Sally é uma grande escritora e ela tem uma característica espetacular. Assim, ela narra feitos espetaculares sem jamais usar a palavra minha aventura, essa forma de autelogio, sem superlativos e bérgoles e essas coisas. Ela narra com muita pureza a experiência dela, a felicidade dela de passar um ano com o Geron sozinhos, os dois, na Bahia Margarida, na Antártica. A felicidade de dar a luz ao filho, só ela e ele, dentro do barco, sem ninguém por perto, na Jorge do Sul. Eu consegui, há uns quatro anos atrás, colocar o Paraty 2, que é um barco grande, um barco de 30 metros. Eu consegui colocar o barco exatamente na mesma baia onde o Geron e a Sally deram a luz ao Dion, o primeiro filho deles ali. E apareceu, foi a única vez que eu conheci o Dion, o filho. No mesmo dia, quando a gente foi para a gente vir, que aparece o Dion comandando o Cotique, o barco do Olegre. Eu achei aquilo. Perdão, comandando o Damien, o barco do pai, do Geron. Conheci o Geron no dia em que a gente visitou o lugar onde ele nasceu, o Dion. Mas o Geron é um cara absolutamente sem paralelo. É um cara também com poucas palavras, um sorriso extremamente carismático, nunca se meteu em confusão com outras pessoas, nunca se autoproclamou aventureiro, descobridor, pioneiro, essas coisas. E eu gosto muito do jeito dele, muito, muito. É um cara absolutamente... Os dois são um casal muito especial. E o livro, Amir, é o Grande Inverno, né? Ele não tem na língua inglesa? Só em francês? É uma pergunta interessante. Você sabe que esse livro tinha em português. Tinha uma editora no Rio de Janeiro chamada Edições Marítimas, que era a loja de um antigo francês que faleceu casado com uma brasileira. E eles, com a Carmen Ballot, que era casada com um francês, e eles moraram durante décadas numa baiazinha lá no Saco do Céu, na Ilha Grande. Eles traduziram esse livro e esse livro foi editado. Só que, assim que ele foi editado, essa editora, que era na Teófilo Otônio, no Rio de Janeiro, pegou fogo. E perdeu-se. Eles tinham toda a série dos livros do Gerrone, do Gerard, a primeira ponta ao mundo deles, ao redor da Antártica, no Ártico, na Amazônia. Os três livros da trilogia do Geron estavam em português. Puxa, Gui. E desapareceram. O Stato estava todo lá. Esses livros, alguns poucos exemplares, acho que escapuliram aí. Em inglês, eu não sei se tem tradução dos livros do Geron, mas eu penso que deveria haver. Eu não encontrei, eu tentei encontrar alguma versão em inglês, eu não conseguia. Falei, puxa, deixa eu perguntar para o Amir também isso, se por acaso ele sabe. Eu não achei o Google inicial que eu fiz, eu não achei. E o mais fácil, o francês, eu nunca tinha reparado, é verdade, acho que não tem. Porque a Célia é australiana, né? Ela é daqui de Rouba, né? Ela é australiana. Eles moram, na verdade, o Geron ganhou o direito de morar nas Falklands por causa dela, porque ela era do Reino Unido, e eles acabaram ganhando uma concessão lá, gigantesca, de terras lá. Eles têm, acho que, 17 ou 18 ilhas lá. A principal ilha do lado ocidental, das Falklands, do lado mais perto da Argentina, é Beaver Island, que agora tinha um barco brasileiro lá, esse barco da família Schurman. Eles iam fazer uma viagem para o Pacífico e com essa história aí da pandemia, eles acabaram abortando. eles tiveram nas Falklands, fizeram essa viagem lá para Jorge do Sul e a gente se encontrou na volta e eles ficaram hóspedes lá do do Geron, lá que é Beaver, a ilha do Geron e da Célia. É uma ilha que tem umas baías interiores extremamente abrigadas, é um labirinto e eles acabaram ficando lá durante a pandemia. Eles vieram há poucos dias para voltar para o Brasil. Você ouviu a terceira parte da entrevista com Amir Klink e na semana que vem o último episódio desta série. Um grande abraço e até lá! e aí Obrigado.